Lhes apresento aqui o grupo dos passaricultores. Muito bem, voltamos com todos vocês aqui direto do nosso canal aqui Pássaro Eletrônico. Caso você não seja inscrito, vai se inscrevendo, comenta no nosso vídeo. Gostaria muito de ouvir aqui a sua participação. Hoje vou mostrar aqui para vocês e também vou iniciar uma série na qual eu vou mostrar o nosso grupo de WhatsApp, no qual participa muitos dos nossos amigos. Olha só pessoal, você é o nosso convidado todo especial a participar aqui no nosso canal com a sua pergunta, com o seu comentário. Gostaria de pedir também que você procurasse o nosso Instagram, nossa página no Facebook. Aqui embaixo tem os links para que você possa então participar de todas as nossas mídias sociais. Vamos ao grupo dos passaricultores e você vai ver então tudo o que rolou por lá. Hoje vamos estar mostrando para vocês aqui alguns dos assuntos dos quais participamos aqui no nosso grupo dos passaricultores. Fique conosco neste vídeo, deixe aí já o seu like, comente e estamos aqui nesse canal, juntos com vocês, para melhor lhe atender. Assista esse vídeo aí e logo mais a gente vai ter alguns comentários aqui que aconteceu aqui no nosso grupo. Estou aqui na Secretaria de Meio Ambiente com a secretária André Cândido. Como André, que é criador, amador de pássaros, com o Bruno, gerente de fauna. E nós viemos falar aí aos criadores de faça de portas sobre algumas alterações que aconteceram ali para os criadores com taxas anuais de transporte e nós reunidos aqui com a secretária. E eu quero agradecer, secretária, em pronto atendimento da senhora, quero agradecer ao Bruno por alguns esclarecimentos de algumas inverdades que circulam, né André? É, como ele pode falar aí no mesmo passarinho. E depois nós vamos fazer aí, a secretária vai estipular uma cartilha para falar para você o que é mito, o que é verdade, muito do que a gente ouviu aqui é mito, não acontece, não tem esse tipo de fiscalização e de proibição. Então vamos falar aqui sobre as taxas. A secretária hoje determinou aqui que essa taxa de transporte irá continuar como ela sempre aconteceu, não será cobrada taxa de transporte dentro do Estado e sim somente interestanual. a taxa que será cobrada aí, que foi determinada aqui, para expositores, para exposição, será feita uma normativa, é isso? Uma minuta de instrução, uma regulamentação, que será cobrada somente da associação e não de cada criador. Então só para que vocês tenham ciência. E essa taxa de licença anual, que foi elevada para R$ 500,00, hoje a secretária determinou que essa taxa baixe para R$ 120,00. E a secretária quer passar para vocês aqui, que entre os criadores amadores e o profissional, ela irá criar uma semi-profissional, nova categoria, vai garantir que os pequenos criadores possam fazer a comercialização dos seus pássaros de forma regular, tranquila, com o menor tipo de exigência que o órgão possa fazer. Nós vamos implementar rapidamente, vamos permitir, então, que os pequenos criadores que o André possam fazer a comercialização dos seus pássaros. André, você queria fazer alguma salva? Não, eu agradeço. Eu agradeço também. Eu acho que vocês acham que está ótimo. Eu agradeço. É verdade. Mais uma vez, muito obrigado, de coração, pelo entendimento. Os criadores de pássaros agradecem. E nós trouxemos o André aqui, porque o André trouxe as necessidades dos criadores, e eu acredito que muito depois dessa reunião aqui, será melhorada para vocês, principalmente com essa criação aqui da secretária, do semi-profissional, que irá facilitar para que criadores como o André tenham condições de estar comercializando aí as suas aves, gerando renda, gerando emprego ao nosso país. Um grande abraço. Danado, recado. Danone, vamos ver todos os grupos. Vamos lá, eu vi o vídeo. É assim. É lá em Goiás. Beleza? Fechado. Depois da LC 140, os estados, eles têm permissões para administrar sobre o meio ambiente. Só que tem conflitos aí. Hoje existem os criadores amadores e os criadores comerciais. Salvo me engano, ela não vai poder criar uma categoria intermediária no meio. E sempre o que eles falaram, uma minuta. Então, o que acontece? Primeiro, tem que ter uma lei. Aqui no estado de São Paulo, o que está vigente é a IN-10. E é o seguinte, nós temos a PL 1295, o qual eu já tive com o deputado Campos Machado, que está na ordem do dia, nós estamos aguardando. Sobre cobrança, o estado de São Paulo não cobra nada. Nenhuma licença. Isso, para os criadores verem que lá estava 500 reais, o que acontece? Isso daí é a própria língua do criador, do passarinheiro, vou falar dessa maneira. Porque se você for colocar assim, não dá 50 reais por mês. Então, eles reclamam das associações, olha lá, que cobra 200 e poucos reais de anuidade. Aí estão vendo o que eles, o SMA, estão querendo fazer. Então, isso é lá em Goiás. Então, e outra coisa, você viu ali que ele falou que vai sobretaxar a associação. Então, quem for em torneio lá, vai ficar mais caro. O que eu posso te falar é o seguinte, isso não tem nada a ver com o estado de São Paulo. Se no estado de Goiás eles conseguirem fazer isso, que eu acho muito difícil, eles criarem uma nova categoria, o que vai ter que ser o criador amador e o criador comercial. Isso daí tem na instituição normativa, por quê? Nós temos uma autarquia que é o IBAMA, que era federal, e Goiás é estadual. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, não fica se espelhando nisso daí, porque lá é lá. Ó, temos estados que tem aí a sua lei e segue aí a IN-10, você entendeu? Porque o IBAMA, ele liberou para muitos estados que não tem os seus próprios programas para administrar a fauna, a flora e o ecossistema, o SISPAS. No nosso caso, nós usamos esse espaço, mas quem administra, que acompanha tudo o SMA. Então, o que eu falo para vocês é assim, beleza, foi o deputado lá, tudo legal. Só que eu não vejo dessa maneira não, porque se lá foi um projeto lei, tem que ter alteração na lei, não é fazer uma minuta, colocar, ó, tem que colocar para votação para mudar tudo. Eu vou ser franco para você, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Mas é isso daí, isso daí não se compara com o estado de São Paulo, por favor. Perfeito, perfeito. A sua título de especulação, né, meu, seria uma saída boa, excelente saída, se caso eles desenvolvessem um projeto de lei, para assim poder liberar os criadores que hoje são amadores, né, para serem aí essa terceira categoria no caso que foi citada aí lá para o lado de Goiás, né. Eu acredito assim, que se São Paulo encabeçar um projeto como esse, acredito que o resto do país vai junto, né. Já é uma boa iniciativa lá em Goiás, ao meu ver, tá, ao meu ver. Digo isso porque seria uma boa saída para que os amadoristas conseguissem negociar de uma forma legal o seu plantel, os seus filhotes, a sua produção, não ficar preso apenas a essa coisa arcaica, né, de ser só mantenedor dos seus animais, né. ter uma forma legal de negociar e gerar renda, receita com os pássaros que são criados aí em cativeiro. Isso é só uma visão minha a título só de especulação também. Eu acho que seria uma boa saída aí para ajudar os amadoristas. Se possível também gostaria de ouvir a opinião dos demais aí, até para que a gente possa então... Bom dia, senhor José Alves. Eu já entendi o negócio do grupo lá e até... Então, esse vídeo aí está mostrando aí que é algo que está acontecendo para o lado de Goiás, né. Até que ponto aí eu estou querendo também saber, até que ponto isso é verdadeiro também, pelo visto é. Mas assim, aqui para São Paulo e acredito para outros estados, isso aí não está acontecendo pelo que eu estou entendendo. seria, sim, falo isso até a título de especulação, né, uma boa saída, realmente uma boa saída, se eles pensassem em um projeto de lei para construir uma terceira categoria intermediária, porque tem o amador, tem o comercial e teria o intermediário, que seria essa terceira categoria, que também poderia negociar de uma forma legal o seu plantel, os seus passos, filhotes, enfim. Aí teria que pensar tudo num projeto de lei para que fosse aprovado, enfim, isso aí eu acredito que é bem difícil, se as regras que... Eu imagino que isso é muito difícil de ter uma aprovação, de se transformar em lei para que aconteça, então, de surgir essa terceira categoria aí, que daria condição para o amadorista negociar os seus passos de forma legal. Existe muito interesse, a gente sabe, ambientalistas e tudo mais, que com certeza traria muita dificuldade para que se aprovasse um projeto como esse, entendeu? Essa é só na minha maneira de entender tudo isso. E também estamos apenas especulando, né, é só especulação, só no... Pelo menos aqui para São Paulo, pelo que o Daroni falou, eu já percebi que isso aqui não está acontecendo aqui para nós. Existe o que eu estou te falando, tem uma autarquia que é o Ibama, ele não vai poder criar uma categoria lá no estado de Goiás, se no outro estado tem outra categoria, vira uma bagunça. Um pode, outro não pode, e tem uma Iene, estou te falando para você, tem uma Iene federal que proíbe criador de amadores de venderem aves. Então, para o cara criar uma nova categoria, tem que criar a nível nacional, é isso que eu estou te falando. Por quê? Um se espaz vai interligar com o outro, por isso que eu te falo. Os caras estão falando as coisas aí, meu, desculpa, vou jogar um balde de água fria. Não é esse trâmite que ele está falando. Beleza? Porque é assim, então vamos lá. aí o criador amador de Goiás pode vender, o de São Paulo não pode, o de Estado não pode, começa a bagunça. Então, eles têm que ter conhecimento da causa antes de falar. Beleza? Então, só para deixar bem orientado, para saberem assim, não é assim fácil o que ele falou, não. Tá? Então, ficam com Deus aí, meus parceiros. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.